Jordon, o que há de errado? Mondo e Rita estão prestes a atacar o Coliseu da Alameda dos Santos. E mandaram uma tropa enorme de corpos. Nós temos que unir forças. Mandarei os outros Rangers alienígenas para o local. De volta a ação! É hora de morfar! Hora dos Rangers de Equidor! Estou de volta, Rangers! É bom vê-los de volta, amigos. É bom ver vocês juntos, porque agora vamos destruir todos de uma vez! Estão todos prontos? Sim. Estão todos aqui! Não, não é? Vá! Pega água aí, Kitá. Vai! Este cavaleiro vai ajudar a manter o vento. Ganhou o Power Zell. Fogo! Se não for, se não for, se não for. Eles estão indo ao diretor de Kogs. Esse é o momento que eu estava esperando. Pronto! Faça o nosso monstro crescer! Adorei esse trabalho. Vocês, Alien Rangers, enfrentem os Kogs com Jason. Nós cuidaremos dos grandões com os nossos Zords. Está bem. Estamos convidados, Tommy. Tudo bem. Valeu. Muito bem, galera. Precisamos do poder super...